de que a Polícia Federal prendeu ontem dois brasileiros suspeitos de prepararem ataques terroristas contra as sinagogas aqui no Brasil. Eles são suspeitos de manterem ligação com o grupo radical islâmico Hezbollah. E em meio ao aumento de casos de antissemitismo, o Instituto Brasil-Israel disponibiliza um guia que aprofunda o tema. E essa disponibilização ocorre a partir de hoje, dia 9 de novembro, que também é o Dia Internacional de Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Karina Calandrin, que é assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel e doutora em Relações Internacionais. Karina, bom dia, bem-vinda aqui ao CNN Manhã. Muito obrigada por conversar com a gente a respeito desse assunto tão importante. Bom dia, obrigada pelo convite. Karina, eu mencionei o termo aqui no começo da nossa conversa do antissemitismo, mas eu queria, eu vi que nesse guia que vocês lançaram, né, a partir de hoje, vocês também usam o termo antisionismo. Eu queria que você comentasse pra gente, por gentileza, qual que é a diferença entre esses termos, se há alguma diferença. Claro. Existe diferença, sim, nos termos. Isso porque o termo antissemitismo, ele surge antes mesmo de existir o sionismo. O termo antissemitismo, ele é ligado ao preconceito contra judeus. Então, apesar de povos semitas, se a gente pegar a raiz da palavra, semitismo, né, tem de povos semitas, que são povos do Oriente Médio, então incluem judeus, por exemplo, e árabes. A palavra antissemitismo, no contexto histórico em que ela foi criada, ela foi criada no contexto europeu e destinada a falar sobre preconceito específico contra judeus. Por isso que a gente usa o termo antissemitismo, é pra se referir ao preconceito contra judeus e não ao preconceito contra povos semitas em geral. A gente não pode fazer o uso ao pé da letra, da palavra, né, e sim entender o contexto histórico em que ela foi criada e o que ela se refere e qual é o uso comum dela. No que tange o antissemitismo, o sionismo é um movimento de autodeterminação do povo judeu, que surgiu no final do século XIX, também no contexto europeu, visto o aumento do antissemitismo na Europa naquele momento. Então, a partir de ideias de, por exemplo, Theodor Herzl, mas também Ziv Jabotinsky, Hein Weissmann, a ideia era criar um Estado para o povo judeu. Um Estado que ainda teve uma discussão de onde seria esse Estado, como seria feita essa autodeterminação, mas a ideia era reconhecer o povo judeu enquanto um povo e, a partir disso, entender que era necessário a autodeterminação do povo judeu. O antisionismo, então, é um movimento que é contra essa criação de um Estado judeu, contra a autodeterminação do Estado judeu. E esses termos, tanto o antissemitismo quanto o antisionismo, eles se entrelaçam às vezes, nem sempre, mas às vezes, principalmente quando são utilizados os argumentos de que o povo judeu não poderia ter um Estado porque não é um povo, ou porque é só uma religião, ou porque não representa um grupo étnico religioso. E quando todos os povos podem ter Estados e podem se autodeterminar, menos o povo judeu. Nesses pontos, o antisionismo acaba se entrelaçando com o antissemitismo. E é por isso, inclusive, na cartilha produzida, que eu participei também na produção do Instituto Brasil e Israel, é citado bastante o quando é antissemitismo ou antisionismo e quando não é. Bom, Karina, aqui é o Estevam falando, bom dia para você também. A gente sabe que a história existe para que a gente não repita os mesmos erros do passado e que nós possamos aprender. Mas a gente vê que alguns fatos se repetem, principalmente da história da metade do século passado, por exemplo. A gente viu na França, por exemplo, a Estrela de Davi sendo pichada na frente das casas de judeus, o que remete muito aos tempos do nazismo e a gente vê agora também possibilidade de ataques a instituições judaicas. Eu queria perguntar para você, como que está, como que a comunidade judia aqui no Brasil ou no geral, que você tem tido contato nesses últimos dias, está se sentindo? Porque é atacada lá em Israel, existe uma guerra, um conflito que tem o seu contexto do Oriente Médio, mas aqui no Brasil, aqui em outros locais, isso está se espalhando. O pessoal está com medo? Como é que está a situação? Sim, o medo é presente aqui no Brasil, mas em outras comunidades também, principalmente nos Estados Unidos, em países europeus, na Europa Ocidental. O medo é crescente, porque o discurso de ódio tem se fortalecido cada vez mais. A gente vê nas redes sociais um discurso muito antissemita, muitas vezes nem ligado a uma crítica a Israel, porque é importante, criticar Israel, criticar o governo Israel, as atitudes que o governo Israel toma, não é antissemitismo. O Israel é um país, como qualquer outro, que tem direito de ser criticado, assim como nós podemos criticar o governo do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, etc. Então, criticar o governo Israel não é antissemitismo. E é importante deixar isso claro, porque as pessoas vão ser claras, mas se eu criticar Israel, eu estarei sendo antissemita? Não, não está sendo antissemita. O problema é que os ataques às redes sociais, eles têm tido um cunho antissemita sim, falando direcionado a judeus, responsabilizando, por exemplo, do que está com a cena em Gaza, responsabilizando judeus brasileiros, que não estão em Israel, que não têm relação, não são cidadãos israelenses, nem votam em Israel. Então, há uma confusão muito grande sobre isso. E isso gera medo. Conheço pessoas que já receberam xingamentos na rua, aqui no Brasil. Então, realmente, só pelo fato de estarem usando o kitá, só pelo fato de izar em algum símbolo judaico. Então, instituições judaicas têm fortalecido a segurança. Então, o medo é crescente. E agora, essas informações disponibilizadas pela Polícia Federal de que havia a intenção de um ataque terrorista aumentam ainda mais esse temor e esse sentimento de ameaça que a comunidade judaica sente. Ontem, quando essa informação foi publicizada, qual foi a repercussão dentro da comunidade? De muito temor, mas ao mesmo tempo alívio, porque a Polícia Federal agiu de maneira muito rápida, de uma maneira conseguiu desmobilizar antes que qualquer ameaça se concretizasse em um ataque real. Então, realmente, o medo agora aumenta, porque antes era só o ataque nas redes sociais, o ataque de xingamentos na rua, a pichação, também teve pichação em alguns prédios judaicos no Brasil. Mas, além disso, não tinha um ataque de violência. Agora, sabemos que existiu a possibilidade de que um ataque acontecesse. Isso quer dizer que abre a possibilidade para outros ataques também acontecerem. Então, aumenta o medo. A notícia foi recebida com muita preocupação na comunidade judaica. Mas, ao mesmo tempo, aliviada que a Polícia Federal agiu de maneira rápida e de maneira eficiente para evitar que esses ataques acontecessem. E, em relação a esse ataque que a Polícia Federal conseguiu, então, impedir que acontecesse, é claro que ele simboliza algo organizado, algo muito maior, né? Mas, considerando, Karina, essas últimas semanas, desde que o conflito começou, e essa propagação de ódio contra a população judaica aqui no Brasil, como é que você... Existem dados, existe... Vocês têm algum levantamento que mostre que essa violência aumentou desde que o conflito entre Israel e Hamas começou? Ou ainda é muito cedo para dizer isso? Não, já existem alguns estudos sendo feitos, tanto no âmbito do Instituto Brasil e Israel. Nós temos, por exemplo, o IB no Campus, que é um projeto que foi em laboratórios de pesquisa, um desses laboratórios sobre antissemitismo. Então, o estudo já tem sido realizado. E também tem um observatório judaico de direitos humanos, que é uma outra instituição ligada à pesquisa e também elabora um relatório anual sobre antissemitismo. Então, nos últimos anos, esses órgãos já vinham realizando estudos que indicavam o aumento do antissemitismo nas redes sociais, principalmente, fazendo um levantamento de postagens, de comentários, nas principais redes sociais. Mas, com o conflito, a gente vê, em primeiro lugar, não tem dados específicos e estatísticos ainda, porque esses estudos estão sendo conduzidos no momento, mas nós observamos que, junto com o debate sobre o conflito, que tem dominado as redes sociais, também o aumento de discursos contra judeus de forma geral e culpabilizando judeus por males, que são bem discursos muito tradicionais do antissemitismo. Então, culpar os judeus por questões que não têm relação com a comunidade judaica, necessariamente, ou mesmo considerando Israel como um estado do povo judeu, mas não são todos os judeus que são israelenses. Então, não há uma responsabilidade compartilhada do povo judeu com o que Israel realiza, enquanto governo, enquanto país. Então, é importante entender essa diferenciação. E nós vemos muitos comentários nas redes sociais ligados a isso, por conta do conflito, por conta de todo o trabalho que a mídia tem realizado de informação do conflito, mas também gera muito debate, do outro lado, também nas redes sociais e na mídia não tradicional. Então, é um problema que a gente identifica que acaba aumentando esse discurso de ódio e que é preocupante. Karina, eu estou aqui com o documento, com esse guia, que foi divulgado agora há pouco, na manhã de hoje, e traz um dado interessante, que o número de inquéritos abertos, por exemplo, por apologia ao nazismo, cresceu 900% entre 2011 e 2021, segundo a Polícia Federal. E, por consequência disso, nós também temos esse discurso antissemita mais presente, por conta de ser um ideal nazista. A gente relembra da solução final, que foi algo também decretado pelo governo do terceiro Reich, do Adolf Hitler, a respeito da dizimar o povo judeu na época. Mas a gente vê que esse crescimento, ele não é exclusivo da guerra, do conflito agora, e que nós estamos publicizando, sim, muito, há um mês. Eu queria que você pudesse nos explicar que motivos vocês conseguiram mapear, quais são as causas que estão levando, ou o porquê que esse preconceito contra os judeus tem aumentado nesses últimos anos, e não só aqui no Brasil, mas também como em outros países. Claro, é porque o antissemitismo, ele não é presente exclusivamente na extrema-direita, que é o que nós, em geral, conhecemos por conta do histórico do nazismo. Então, em geral, o antissemitismo tem a extrema-direita, os cultos de extrema-direita, os não-nazistas, os grupos fascistas e extremistas. O antissemitismo ficou muito conhecido nesses grupos por conta do local, por conta da Segunda Guerra Mundial, e o governo nazista no Terceiro Reich, na Alemanha. Mas o antissemitismo, ele não é exclusivo da extrema-direita. O antissemitismo, ele é identificado também na extrema-direita. Então, os momentos, eles acabam levando ao aumento de antissemitismo, mas por razões diferentes e por grupos diferentes. Então, esse aumento que nós identificamos e publicamos no guia é referente principalmente ao governo Bolsonaro. Então, nós víamos um aumento do discurso radical de extrema-direita durante o governo Bolsonaro, que, obviamente, é atrelado também a um discurso antissemitista, porque é tradicional da extrema-direita a perseguição a judeus e o preconceito a judeus. Isso a gente conhece também da própria Segunda Guerra Mundial. Então, é um discurso presente. Esse aumento aumentou com a radicalização de grupos durante os anos de governo Bolsonaro. Então, é por esse fato que acaba levando a esse aumento de 900% nas denúncias ligadas a nazis, no antissemitismo, nos canais apropriados. Do outro lado, agora, no momento da guerra, a gente vê um aumento do antissemitismo na extrema-esquerda. Então, que é um movimento que existe também. Então, é nessa conjunção que a gente vê esse aumento do antissemitismo e nesse momento da guerra, ele se dá de forma diferente. Então, por conta do que está acontecendo em Israel e com os palestinos da faixa de Gaza, isso eleva o preconceito contra judeus, de forma geral, por Israel ser o Estado dos judeus. E também é uma ligação no entendimento de que todos os judeus apoiam o que o governo Israel faz. E isso não é verdade. Independente de serem sionistas ou não, o sionismo também não é uma carta branca a apoiar o que o governo Israel faz. O sionismo, basicamente, é um movimento de autodeterminação do povo judeu. Você pode ser sionista, ao mesmo tempo ser a favor do Estado palestino e, ao mesmo tempo, ser contra as ações que o governo israelense atual realiza. Então, não é uma visão binária, não é preto e branco. Existem nuances nesse contexto. Karina, eu vejo que você está falando bastante sobre os judeus não concordarem com as decisões de Israel e que é possível criticar o governo israelense sem criticar o povo judeu. A comunidade, hoje, como é que ela vê, então, esse conflito, o que vem se desenrolando há mais de um mês? É difícil dizer que há um consenso. Não há um consenso, assim como também não há um consenso, na sociedade israelense. Então, existem diferentes visões. Existem aqueles que acreditam que o Hamas deve ser derrotado e é necessário continuar a operação militar para que o Hamas seja derrotado. Existem outros grupos que acreditam que é necessário uma pausa humanitária nesse momento para depois continuar a guerra, que é necessário proteger os civis palestinos para continuar a luta contra o Hamas, que é aqueles que estão a favor de um cessar-fogo, que acreditam que o Hamas tem que ser combatido, não pela via militar, mas pela diplomacia, pelo fortalecimento de outras instituições palestinas. Então, existem visões muito diferentes, como existem visões diferentes na sociedade em geral. Existem pessoas que têm uma visão mais a favor do governo nacional, pessoas que ficam mais contra o governo nacional, e isso é plural. A comunidade judaica brasileira é composta, de acordo com os últimos dados, por um pouco mais de 120 mil pessoas. Então, 120 mil pessoas, você tem visões muito diferentes. É difícil falar qual é o posicionamento da comunidade judaica. Eu acredito que o que une a comunidade judaica no momento é o combate ao antissemitismo. Essa é a preocupação primordial, considerando a vida dos judeus na diáspora aqui no Brasil. É necessário combater o antissemitismo e mostrar que os judeus não são um grupo único. Eles têm visões diferentes dentro do judaísmo e que, novamente, o sionismo está sendo muito atacado também, que o sionismo é apenas um movimento de autodeterminação. Ele não prega o fim da Palestina ou o extermínio de palestinos. Pelo contrário, ele é um movimento que fala apenas e somente sobre os judeus. Ele não fala sobre outros grupos. E existem visões diferentes sobre como o sionismo é plural dentro do judaísmo. Então, existem visões diferentes de como o Estado de Deus deveria ser criado, como ele deveria ser conduzido. Visões de esquerda, de direita, religiosa, não religiosa. Então, existe uma pluralidade. E eu acho que, neste momento, o discurso antissemita tem atrapalhado essa pluralidade. No guia, ele é desenvolvido muito bem isso, da forma como a comunidade judaica é plural. E o problema, ao longo da história do antissemitismo, a visão dos judeus como um grupo, uma massa que não tem subdivisões, leva a propagar ainda mais. Sim. E, Karina, para a gente finalizar, lá no guia vocês têm um tópico bastante interessante, que é o que fazer ao presenciar um comportamento antissemitista. Eu queria que você pudesse explorar para a gente um pouco mais aqui na nossa programação, para os nossos ouvintes, o que fazer diante desse ato, seja ele presencial ou nas redes sociais, enfim, qual que é a recomendação do Instituto Brasil-Israel? Bem, existem canais especializados para a denúncia contra o antissemitismo. Isso tanto de organizações judaicas, quanto também de organizações do governo brasileiro. O antissemitismo é crime tipificado no Código Penal Brasileiro, junto com crimes de racismo. Então, não é também somente um crime de natureza, de preconceito religioso. Ele também é um crime relacionado a racismo. Então, você pode denunciar em canais da própria polícia como crime de racismo ligado ao subtipo antissemitismo. Então, é possível fazer essa denúncia em canais ligados à polícia e ao poder público brasileiro, mas também existem canais ligados à denúncia em organização judaica. que é a própria comunidade, que é a confederação israelita brasileira, que representa a comunidade judaica em alívio nacional, também tem canais de denúncia que podem ser utilizados para denunciar o antissemitismo. Mas isso a gente fala com casos mais graves. Quando você escuta um amigo seu fazendo um comentário antissemita, ou generalizando os judeus, dizendo que, por exemplo, os judeus são mão de vaca, são sovinas. Então, o comentário antissemita é clássico. Então, se você sabe disso, tente alertar. Do mesmo trabalho que é feito em relação ao racismo, que no Brasil é muito grave, é necessário alertar, é necessário educar, é necessário conversar com um colega seu, um amigo seu que está fazendo um comentário ali numa roda de amigos ou num grupo de WhatsApp, e que, às vezes, não sabe que aquilo que está falando é o antissemitismo. Então, se você tem esse conhecimento, o guia busca exatamente isso, educar sobre o antissemitismo. Então, é você chegar e conversar, estabelecer limites também à pessoa que está falando, alertar. É muito importante não ser um sonidente com nenhum tipo de preconceito. E aí, nesse caso específico, também contra o antissemitismo. Então, é importante alertar, é importante conversar, é importante fazer a pessoa refletir sobre o que ela está dizendo. E, é claro, em casos mais graves, existem canais também de denúncia, ligados também ao crime do antissemitismo, que é previsto no nosso código penal. Perfeito. Karina, muito obrigada, viu, pela entrevista e por todos esses esclarecimentos. Um bom dia para você e até uma próxima.